Eu nasci no recanto feliz, bem distante da população Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai e mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande, a encosta de um espigão Um cercado pra parte albiceiro, e ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha, no pulmário das aves cantar Um coberto pra guardar o pilão, e a estrelha que o papai usava E manhã eu via no paió, uma espiga de milho pegava Debolhava e jogava no chão, no instante as galinhas juntava Nosso carro que foi conservar, quatro juntas que foi de primeira Quatro cangates e seis canzinhos, encostava no pé na figueira Todo sábado eu ia na vila, fazia compra pra semana inteira Com papai agritando com os dois, eu na frente abri as porteiras Nosso sítio que era pequeno, pela grande fazenda cercada Precisamos de minha propriedade, para o grande criador de gato E perdimos pra cidade grande, a saudade partiu a meu lado A lavoura virou lona, acabou-se o reino cantado Hoje ali só existe três coisas, e o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada, e a figueira cenando pra mim E por último marco a saudade, e o tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da riqueira, nosso velho caro de pôr